Os pensamentos dele não é como o nosso, os pensamentos dele não é como o nosso. Então o que nós temos que fazer é apenas aceitar os projetos dele nas nossas vidas. Quando Israel estava naquela peregrinação, Deus ordenou que Moisés, na direção de Moisés, aquele grande líder junto a Arão e outros grandes homens que Deus nos chamou, com donos de arquitetura, com donos de marxineiros. E Deus foi chamando pedreiros, homens que o capacitou com grandes sabedoria para então realizar os projetos de Deus durante aquela peregrinação. Houve muitas coisas que Deus usou, homens grandes com muita sabedoria para serem realizados durante aquela peregrinação. Homens que Deus chamou, como pensava eu, e muitos outros homens que fizeram na Arca do jeito que Deus havia ordenado. Homens que fizeram o tabernáculo, a vida da congregação. Deus então foi levantando homens com muita sabedoria. E eu posso dizer uma coisa nesta noite. Deus já falou que nós é este grito. Queremos passar por muitas aflições. E sabe o que que é, irmão? Deus vai balançar a figueira. Porque tem muitas coisas que precisam serem encaixadas na vontade de Deus. E quando tudo estiver tudo certo, Deus vai derramar a sua glória. E o que que está ação do poder de Deus vai ser tão grande. E o Senhor vai fazer coisas que até o diabo vai ter de sair de Mata Ré. E o meu trabalhar de Deus. Então, nessa noite eu te convido a novos dados que me metam na vontade de Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar no seu propósito. Deixa Deus trabalhar naquilo que você tem colocado na posição de Deus. Então, se és o que Deus quer, então deixa Deus trabalhar. Deixa Deus colocar tudo em acordo com a vontade de Deus. Porque não esteja feita, não esteja feita a sua parte de Deus. Deixa a vontade desse Deus todo poderoso. Quando pode glorificar esse Deus que é poderoso e poderoso. Mas, eu me observando o período em que Israel passou no deserto junto a nós. As coisas só funcionavam mediante a sua obediência. Quando eles desobedeciam, as coisas funcionavam errado. Quando eles cometiam a vontade de Deus, Deus colocava tudo no deserto. Chegando diante do mar vermelho, um grande exemplo. Disso foi quando eles pediam voltar para trás. Vieram trazer o nosso abegido para nos matar aqui nesse deserto. Mas, fica tranquilo porque tem um homem de Deus na direção. Tem um homem que tem a paz e o caixão na direção. Fica tranquilo porque o mar vermelho jamais se abri. E o povo de Deus vai passar em pé, em chuva. Mas, fica tranquilo porque se faltar água, tem um grande homem de Deus. E ele vai tocar na rocha. E a rocha vai sair água para que o povo beba. Mas, se tiver fome, lembrar de carne. Deus, de repente, não dá chão de neco, nem chão de dona. Mas, Deus dá cotona. É muito melhor comer cotona do que ficar ruindo o oço pelo caminho. Deus, é Deus, que se faltar água, Deus vai mandar algo diferente. Vai mandar do céu cair, com a rocha regra. E nós poderemos, mas, como nós não vamos passar na terra. Mas, uma coisa, Deus curta daqueles que são cães. Deus curta do céu. A Bíblia diz que quando eles fizeram o tabernáculo, levantaram o tabernáculo. A glória de Deus foi tabernáculo ali. E eu fico assim, ao observar como Deus, ele se manifesta. Deus, ele se manifesta por meio da água. Deus, ele se manifesta por meio do fogo. Deus se manifesta por meio da nuvem. Deus se manifesta apenas em uma fruta. Deus se manifesta apenas em uma pequena vara. Deus se manifesta na água que o machado flutua. Deus se manifesta em uma pequena velha em tamanho de um grão de mostarda. Deus se manifesta em apenas uma agulha. Deus se manifesta em coisas pequenas para confundir as coisas grandes. Deus se manifesta nessa igreja aqui no Curitiba. Deus se manifesta na linha. Deus se manifesta na sua vida. E eu fico assim, ao observar, como Deus se manifesta em pessoas ali naquele momento em que Israel estava ali. Toda a entregação que eu digo para a inauguração daquele sabedade. A nuvem de Deus, que é a presença de Deus. Pessoal, eu estou forte ali. E hoje eu estou sentindo que tem uma coisa que eu estou aqui no Senhor. Se não for fogo, é linda. Se não for fogo, é água. Mas há um diferente para a vida esta noite. Deus vai derramar fogo no céu e sinta a presença de Deus na sua vida. Parem de pé e com Deus, porque Ele já se encontra com a sua mão poderosa. Nossa irmã, que merece o lugar. Amar, que é o seu 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 lugar. Jesus pode te matizar com o Espírito Santo. É algo que vem do Céu. É a glória do Céu que está com a legenda. Então, receba algo do Céu, receba o nome de Jesus. Vai recebendo algo do Céu, só na sua vida, só na sua casa, em nome de Jesus. É em nome de Jesus receba o papel de Deus. Vem me atuar. Vem me atuar. Vem me atuar. Vem me atuar, meu Jesus. A gente chama o glória do Céu porque é glória do Céu. O tabernáculo não comportou tanta glória E a glória de Deus foi tão grande dentro do tabernáculo Que nem o próprio José, nem os sacerdotes Poderiam entrar dentro do tabernáculo Porque a nuvem, a glória de Deus, envolveu aquele lugar É a mesma coisa que nós estamos sentindo aqui E se a nuvem está ali, é sinal da presença de Deus Isso aqui, meus doutores, não é coisa da minha vida, não Não é coisa do meu pensamento Não é coisa que vem do homem É coisa que vem do céu É a glória de Deus que atrasou em nossos lugares E a glória de Deus que envolveu a nação de Israel Hoje nós somos o pedra-teiro e a glória de Deus O povo especial, que é o outro comprado por um preço O preço de sangue É o povo especial, chamado de fora Aquele que estava lá fora, para vir para cá Para a presença de Deus Então, emocione agora Depois que nós fomos lavados, devido no sangue do Senhor O Espírito Santo ele sopra O Espírito Santo ele entra o coração E nós ficamos transportando-te Na presença de Deus A Bíblia diz que a nuvem, quando estava sob o tabernáculo Foi uma glória tremorante Foi o que estava ali Viram, nitidamente, todos os de Israel Viu a glória de Deus no tabernáculo Aquele vento ali, feito com mãos para aqueles homens Mas ali dentro, estava a glória de Deus A Bíblia diz que a nuvem Era a mania do povo de Tia Porque enquanto a nuvem estava sob o tabernáculo O povo de Israel se parava Porque a nuvem se parava Quando a nuvem começava a se mover Israel caminhava também Até que a nuvem se parasse de volta Mas de noite, a Bíblia diz Que não tinha nuvem, porque uma glória O povo primeiro Estava ali na direção sob o tabernáculo E quando aquela glória, aquele fogo parava Ali Israel parava Quando aquele fogo andava Ali Israel passava Eu quero dizer nessa noite Porque penso que vai parar O Senhor está mandando te dizer nessa noite Continua marchando Continua marchando Porque Deus está na direção desse negócio Continua marchando Não fale, fale essa tua força Porque Deus, Ele é contigo Israel mandou 40 anos Que tira a nuvem De noite com o fogo Se o fogo parasse, eles paravam Se a nuvem parasse, eles paravam Sabe o que isso significa? A nossa submissão A nossa provediência A proposta de Deus E Deus, Ele quer que nós Deixamos submissos a sua glória Ele está em cima E nós estamos aqui embaixo Ele é grande E nós somos pequenos Nós não podemos nada Mas nós podemos tudo Naquele que está lá em cima Naquele que nos fortalece O povo de Deus hoje Não precisa mais de nuvem Mas precisa de coisa Louvado seja Deus Hoje nós andamos Não é por direção de anjo Mas o próprio Espírito Santo Consumador Ele vem E está com a igreja E nós não podemos parar A igreja Ela é movida Pela ação do Espírito Santo Se nós oramos É pelo Espírito Santo Se nós oramos Que Jesus cura É pelo Espírito Santo Se nós oramos Que Jesus batida É o Espírito Santo Se nós oramos Que o fogo se abre É porque a chave Está com o Espírito Santo Se nós oramos Que o segundo que sai É porque o Espírito Santo Nos reúne sobre ele Então receba esse poder de Deus Nesta noite Receba essa glória de Deus Nesta noite Faz aqui Cheio Cheio Que o Espírito Santo Pois a glória de Deus Está invadindo O sua vida Esse tabernáculo Que é o que é do Senhor Faz aqui Cheio da glória de Deus Eu convido você Nesta noite Por um pouco a pena Estar de pé E peço com a mão Dos três mãos nesta noite Vamos fazer o coração Porque a glória de Deus Está neste lugar Pega a mão dos quatro minutos Tive-se a vontade Porque este convite É um momento especial A Bíblia diz que A outra instituição Está bem de verdade E nós sabemos que Nesta união A Bíblia diz que o Senhor A minha ordena A bênção E a vida para sempre Nesta hora Eu vou orar Mas você vai orar Daí também Porque na minha oração Na coração A glória de Deus Ainda pode continuar Sendo manifestada Em nosso meio Então oram junto comigo Vamos clamar Pelo Deus de Israel Pelo Deus de Abraham De Isaac e de Jacob Querido Deus Deus é todo Deus é poderoso Deus que é Deus É o que dá pena Deus que pode Sobrando a esponja Deus que tem A chave da morte Que nos vemos Deus poderoso É a cena do globo da terra E a terra É o que dá pena Do Deus Que tu me conheces E o que dá medo Que tu me conheces E o que dá medo Que tu me conheces E o que dá medo Que tu me conheces Antes mesmo Que haja palavra Porque vocês podem Porta Mas Elas Elas Em Seja com a glória que manifeste a vida de cada um e que cada um receba, vai recebido o santo poder de Deus. Receba a dor de gravação do Espírito Santo, receba a glória de Deus na sua vida. Receba o redor do Espírito Santo na sua vida. Vai o santo agora, vai falando com Deus, porque Deus, Ele fala contigo agora, vai recebido o ar do grito do Espírito Santo. A glória de Deus se manifesta, veja agora que fale com o Espírito Santo, veja que na idade da glória. Viva a glória de Deus, veja o redor do Espírito Santo, recebe, 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 recebe o amor de Jesus. Receba a glória de Deus, a nuvem, a glória do povo, a presença de Deus e vai o santo poder. Veja renovado, veja batizado, receba, receba, receba a glória de Deus. Aplausos 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 Antes que a luta chegue, vai enchendo no poder de Deus para suportar. Antes que a luta chegue, vai recebendo o reino de Deus para suportar. Seja cheia da Espírito Santo, seja cheia da Espírito Santo Levanta agora a jogo ao passo na cima Levanta agora a soma Em nome de Jesus, receba o poder de Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL